Já estamos prontos para... Não comecem já! Porque não pode haver uma corrida sem... Comentadores! Nate e Ricky vão para a linha da partida! Chegou a hora! O mais importante evento! A primeira corrida do comboio da Vila-Ferria está prestes a começar! Por isso, preparem-se para... O Pocatarra! O primeiro comboio a entregar a ração animal... Na estação quinta, será o grande campeão da corrida! Aos vossos lugares! Preparado! Vem! Vão! Isto vai ser tão fácil! Pois vai! Mãos de jazz! Pouca Terra Azul! Vemos na linha da meta, Ricky! Hã? Acelera!